E os hemocentros da região estão convocando pessoas que já tiveram covid para fazer a adoção de plasma. O material será usado no tratamento de pacientes com a doença. É este componente do sangue mais amarelinho, o plasma, que pode ser um aliado contra a covid-19. Estudos apontam que o plasma de pacientes que se curaram recentemente da covid-19 contenham anticorpos capazes de neutralizar a doença. Por isso, o Instituto Butantan está coordenando uma rede com os principais hemocentros do Estado para captar esse componente do sangue e distribuir entre os pacientes internos. É um protocolo de estudo que utiliza em pacientes que têm um risco maior para desenvolver a forma grave da covid-19. Pacientes idosos, imunossuprimidos e com comorbidades. Esses anticorpos têm o potencial de neutralizar o vírus, nesse protocolo de estudo que está sendo avaliado, de neutralizar o vírus e diminuir a replicação viral em quem acabou de se infectar pela covid-19. A ação pioneira procura por doadores que já tiveram a doença há um mês ou no máximo dois, que tenham entre 18 a 69 anos, ter peso acima dos 50 quilos para homens e 51 para mulheres, e não ter recebido transfusão de sangue. As doadoras não podem ter tido filhos. Infelizmente, é um limitador. Isso não é um limitante na hora de doar sangue, mas para esse protocolo de estudo específico será. Então, já diminui muito o número de doadores nossos. Em Aracatuba, os voluntários devem entrar em contato por telefone para conseguir outras informações e agendar a doação. O candidato passará por uma entrevista com as equipes de captação, enfermagem e médica. O Hemocentro de Aracatuba fica na rua Arthur Ferreira da Costa, número 330, no bairro Aviação. O telefone é o 18-2102-9400.